Boa noite, amigos. Hoje nós vamos conversar com aquela pessoa que faz os mais gostosos bolos de Pernambuco. O bolo dela, todo ele é de comer ajoelhado. Malu Galvão, como é que começou a sua relação com os bolos? Começou quando eu saí da indústria farmacêutica. Eu trabalhava na indústria farmacêutica. E aí, por um problema de saúde do meu filho, eu tive que procurar algo para fazer em casa. Foi quando eu comecei a fazer doce, trabalhando dentro da minha casa. Doce de quê? Qual era o doce? Eu comecei com palha italiana. Isso há nove anos atrás. E aí a procura por bolos era muito grande. E os clientes sempre me pediam, você faz bolo? E eu sempre comi bolo na minha casa, tradição lá na casa da minha mãe. A gente sempre tinha um bolo para o fim de semana. Minha mãe sempre fazia o bolo na sexta para a gente comer no fim de semana. Você roubou a receita da sua mãe? Roubei. Roubei. Mas eu homenageei ela. Mas ela tem uma cadernetinha com a receita ou ela é de cabeça? Tem uma cadernetinha e eu tenho esse caderno guardado até hoje. E aí, em homenagem à minha mãe, eu coloquei o nome do bolo à massa da dona Diza. Que o nome da minha mãe é Aldiza. Você vai me desculpar, você faz muito bolo bom, mas esse é o melhor. Obrigada. É, homenagem à sua mãe, né? É, e eu quis fazer essa homenagem a ela em vida. E quando eu me tornei professora, que foi uma demanda procurada muito nas redes sociais, todo mundo queria aprender esse bolo. Eu coloquei o nome dela para o nome dela atingir o mundo. Atingir os países, o Brasil. Hoje eu tenho alunos espalhados pelo mundo inteiro. Tenho quase 4 mil alunos online. Como é? É. Você veio aqui para mentir, foi? 4 mil alunos? Isso, online. Online. Com a pandemia, João, que foi uma coisa que pegou a gente surpresa, eu viajava o Brasil todo dando aula desse bolo. E brownie, palha italiana. Quando surgiu a pandemia, a gente parou. Ninguém podia mais viajar, ninguém podia sair. E foi quando vieram os cursos online. A procura pelo online. Todo mundo estava em casa, ocioso, sem fazer nada. As pessoas queriam se capacitar, muita gente perdeu o emprego. E aí foi quando surgiu a oportunidade de ensinar essas mulheres, que hoje a confeitaria, mais 90% do público é mulher. Olha, eu estou com uma fome danada a essa hora. Aí eu quero que você me diga, pelo menos, na minha cabeça, melhorar essa fome. Como é esse bolo? É uma massa amanteigada. É manteiga mesmo, manteiga boa. Manteiga, tudo bom. O bolo, para ser bom, tem que usar produto de qualidade. Margarina não quebra o galho, não. Pode até quebrar. Tem margarina de boa qualidade no mercado. Tem? Sim, aí bota aí, amanteigado. É, um bolo amanteigado. O que é um bolo amanteigado? É um bolo feito pelo método cremoso, tá? Que a gente bate na batedeira. Diferente daquele bolo que faz de liquidificador e na mão. Esse é um bolo... Ah, tem bolo de liquidificador e bolo de batedeira, é? Tem, tem três formas de fazer bolo. Sim, tem essas duas, qual é a terceira? É o bolo feito na mão, como as nossas avós faziam na bacia ali com a colher de pau. É o bolo pelo método direto, que a gente chama. Tem o bolo pela batedeira, que é o método cremoso, que faz um creme, por isso que o bolo fica tão fofinho. Porque a gente faz um creme. E tem o bolo pelo método aerado, que é o pão de ló. Que aqui no Nordeste não se usa muito pão de ló, é mais no Sudeste. Se faz muito pão de ló. É só farinha, açúcar e ovo. Eu quero saber a receita do bolo da sua mãe. Você está me enrolando, vem que eu não sei o que, de panela, não sei o que. Eu quero saber como é a receita do bolo. A receita é feita com açúcar, manteiga, ovos, farinha de trigo e leite. E amor? Só isso? Só isso. E qual é o segredo para ficar tão bom? Amor. Ah, bota amor ali, né? Muito amor, muito amor, atenção e ingredientes de qualidade. Seu marido é o cobaia, né? É. Ele come, viu? Come, né? Come. Come bastante. E como é que entrou a pandemia? Mas antes da pandemia você já dava aula, né? Já dava aula? Eu dava aula no Brasil todo. Eu viajava por esses aeroportos aí com duas malas, cheia de bolo dentro. E dava aula nos centros técnicos. Cada grande capital tem um centro técnico. Então eu ia lá, alugava o espaço e tinha sempre turmas lotadas no Brasil todo. Você ensina tudo até o pulo do gato? Ensino tudo. Para você fazer um bolo, se você pegar minha receita hoje, você não vai conseguir só pela receita, talvez você não consiga fazer. Você tem que saber a técnica, né? O primeiro passo, como que começa, como que você vai colocar na forma. Então precisa da técnica e é isso que eu ensino no curso. Além da receita, a técnica para você fazer bolo perfeito. Olha, outro dia, uma amiga minha me mandou um bolo e disse que eu fui aluno de Malu Galvão. O bolo era bom, mas não chegava aos pés do seu, não. Eu achei que não dava o pulo do gato, não. Do. Sabe por quê? Elas mudam a receita. Ah, quer inventar, né? Elas vão usar ingredientes de baixa qualidade. Uma margarina que não tem um sabor tão agradável. Entendeu? Usam leite, que não é um leite integral. Ovos, por exemplo. Até tamanho de ovo interfere no bolo. Aliás, esse negócio de ovo me contaram uma história engraçada. Eu tenho o carro do ovo, né? Pela rua. Aí disse, não compre aquele ovo não, que aquele é um ovo que vai ser vencido em poucos dias. Aí empurra no carro. Você não compra ovo no carro do ovo, não? Não compro. Não compro por conta da segurança alimentar. Porque eu acho que o ovo que fica ali dentro daquele carro o dia inteiro, no sol, não é refrigerado. Balançando como ele balança, andando o dia inteiro no carro, não é indicado para consumo. Ovo balançado não serve, né? Se balançar muito no carro, não. Ovo tem que ser fresco. O, Malu, é o ovo comum ou é o ovo de galinha de capoeira? Ovo comum e ovo novo. Eu sempre, quando vou comprar ovo, e explico isso para os alunos, sempre vê a data de fabricação do ovo. Quanto mais fresco, mais perto da data que você for usar, melhor. Não, pai, eu não sabia. Tem essa data aí na caixinha? Tem, a data de... Ninguém olha, né? Ninguém olha. E não sei se você já abriu algum ovo, mas quando o ovo já está perto de vencer, ele fica líquido. A gema e a clara ficam muito líquidas. Fica ainda mais fedorento, porque o ovo é fedorento. Pois é. E aí tem um grande mito, o bolo está fedendo a ovo. É, tem isso. Tem isso. Por quê? Porque usa ovo velho. Ovo novo não tem cheiro. Eu sabia, ovo novo e ovo velho, né? É. A pessoa gosta do ovo novo. É, é o melhor, é mais indicado. Agora, um dos seus carro-chefes, Malu, é o bolo de laranja, né? O que tem gente que gosta de ovo de laranja. Que laranja é essa que você usa? Uso laranja Bahia. Nova também? Nova. Você não gosta de velho, né? Negócio de velho. Não. Gosto. Tem muita coisa velha que é boa, viu? Tem? Tem. Tem. Comida boa, panela velha que faz comida boa. Minha batedeira é velhinha. É velhinha, né? É velhinha. Tem mais de 10 anos e eu ainda uso ela. E a laranja? A laranja Bahia, por conta da cor. Porque a gente tem vários tipos de laranja hoje disponíveis. Mas a Bahia, por ela ser a cor de laranja, fica mais bonito para fazer o acabamento do bolo. Que é a geleia da laranja que vai no bolo. Que é o diferencial desse bolo. Você é miserável. Além de botar um bolo maravilhoso, ainda vem uma geleia junto, né? Uma geleia, que é opcional. Quem quer comer o bolinho puro com café, eu vou botar uma geleiazinha com as raspas da laranja Bahia. E com a geleia fica melhor. Fica mais gostoso. Quem não gosta é que não sabe das coisas. Tem que provar meu bolo para saber. É o melhor bolo laranja. Quantos tipos de bolo você faz, Malu? Faço mais de 40 sabores de bolo. Vem aqui para mentir. Aí não dá para mentir. 40 tipos de bolo? Sabores. Ah, sabores. Sabores diferentes. E bolo de bacia? Faz bolo de bacia? Faz. Faz? Faz. E é bom o bolo de bacia? É bom. Tem indicação para todo tipo de bolo. O bolo de bacia, o antigo bolo de bacia ainda é muito gostoso. Tem o antigo e o novo. O negócio dela é que ela não quer conversa com os velhos. Tem o bolo de bacia novo e o antigo. Não, eu estou dizendo os antigos, porque o bolo de bacia, hoje em dia, a gente não vê muita gente falando. A gente via antigamente. Minha mãe, minha avó. Por isso que eu falei antigo nesse sentido, porque hoje em dia ninguém faz bolo de bacia mais, mas é muito bom. Essa cadernetinha da sua mãe, qual foi a outra delícia que você descobriu lá? Bolo de noiva pernambucana, receita da minha mãe. Bolo pé de moleque da minha bisavó. Bolo Souza Leão. É uma nada da família. Rouba os bolos tudinho da mãe, da avó, da bisavó, vai roubando os bolos todos. Mas eu homenageio todas, viu? Mas você, Malu, cria também, né? Também, também. Qual foi a criação que mais lhe deu satisfação? Foi justamente pegar essa receita da minha mãe, com todas as técnicas que eu aprendi, que eu investi em muito curso, João. Tenho nove anos de confeitaria e é uma das coisas que faz você crescer e investir em conhecimento. E eu desenvolvi, com uma única receita, mais de 30 sabores de bolo. Foi o meu grande descobrimento e grande inovação, que na confeitaria não tem. Olha, tem bolo que o adulto gosta mais e outro que a criança gosta mais? Tem, tem. Adulto, muitos adultos não gostam de bolo muito melado. Gostam de bolo mais sequinho, para tomar com café. Criança gosta daquela melecada, de muito brigadeiro, de chocolate. Bolo melecado. É, com muito brigadeiro, muito recheio, muita cobertura. O adulto não. O adulto gosta de sabores mais exóticos, eu observo. Sabe você botar uma geleia, botar um crocante, botar sabores com pistache, fruta vermelha. São sabores diferentes da criança, do paladar infantil. As pessoas não sabem, mas existem vinhos que devem ser tomados com bolo, né? É. Vinho do Porto. É como digestivo, né? É, com bolo. Não é só com café, não. Não, não. Inclusive, eu faço bolo com vinho. Bolo de noiva eu já fiz até com vinho do Porto. Aí você toma esse bolo seu, aí vai lá, a lei seca pega... Não, mas aí o álcool evapora no forno. É? É, tem problema não. Então não tem perigo. Pode tomar o bolo, que você vai soprar lá o bafômetro e não vai dar. Zero, perigo zero. Qualquer álcool em contato com o fogo, ele evapora. Ah, é? É, até na comida, quando a gente faz um camarão com vinho branco, pode colocar o vinho branco que o álcool vai evaporar, comer normal. Além do bolo, você é boa também nesses pratos quentes, pratos salgados? Tô começando. Eu hoje faço gastronomia, tá? Numa escola internacional para aprender... É, só pensa pequenininha. Internacional, escola internacional. Tá aprendendo gastronomia de outros países, é? É, você aprende a culinária de vários países. Então a gente aprende cozinha espanhola, francesa, italiana, mexicana, brasileira, francesa, japonesa. Então a gente vai passando pela culinária dos países e aprendendo a comida típica de cada país. Você é tão boa aluna quanto professora? Sou. Muito. Porque eu gosto de aprender. E gosta de ensinar. Também. Não adianta nada a gente aprender e ficar só para a gente. Na verdade, eu acho que a gente tem que ensinar, a gente tem que levar conhecimento até para poder transformar a vida de outras pessoas também. E os seus alunos, a maioria é homem ou é mulher? Mulher. Mas tem homem que dá... Tem, tem. Tem muitos homens bons na cozinha. Na gastronomia a gente vê mais homem na parte salgada, né? No doce a gente vê mais mulher. Mas isso é cultural e a gente quer quebrar isso. A gente quer trazer o homem para a confeitaria também. Porque é um mundo doce, é um mundo gostoso, é um mundo de fazer os outros felizes. Ah, eu vi a carga que ela está dando. É doce que faz as pessoas felizes e o que mais? Traz satisfação. Satisfação. Você comer um doce, não é? Como você fica feliz depois de você comer doce, dá energia. É. Depois do intervalo nós vamos continuar conversando com a empresária Malu Galvão. 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 Malu Galvão, você está fazendo parceria com Tatiana Menezes para lançar uma grande feira de doce, não é? Isso. Já existe a HFN que a Tatiana e a Carol desenvolvem aí há 19 anos aqui em Recife. Carol Bahia. Carol Bahia. E ela gosta que você só usa laranja Bahia. Deve ser homenagem a ela. Então, já existe a HFN, que é a maior feira de hotelaria e food service do Nordeste e é a segunda maior do Brasil. Essa feira acontece aqui há 19 anos no Recife. Só que a confeitaria, como vem crescendo muito, você tem ideia, João, a confeitaria em 2020 ela faturou mais de 15 bilhões de reais só com esses trabalhos informais em casa e agora em 2022 já está superando 25% em 2020, no meio do ano. Então, com esse crescimento, surgindo feiras pelo Brasil todo, eu me uni a Carol junto com Marcela Soares, que é outra confeiteira, minha sócia. Vamos fazer um evento de confeitaria no Recife. O Recife precisa de um evento de confeitaria. O que é que vai ter nesse evento? Conte aí. Vai ter um congresso, um congresso profissionalizante dentro do teatro do Centro de Convenções. A gente vai trazer os maiores professores do Brasil. Então, vão confeiteiras, a gente vai montar uma cozinha no palco do teatro e vão ser aulas ao vivo. Então, você confeiteira vai assistir a aula, você vai aprender sobre marketing, sobre fotografia para você aprender a bater foto do bolo, sobre receitas, sobre venda, sobre iFood. Então, é um congresso profissionalizante para o segmento que não existe. E o que é que você usa para... Porque o bolo é básico, mas tem uma cobertura. Qual é a cobertura que você mais gosta? Que eu mais gosto? Sim. Eu gosto de doce de leite. Adoro doce de leite. Engraçado que eu não gosto do chocolate. Apesar de fazer o que eu mais vendo é chocolate, mas não é o meu paladar, eu não gosto de chocolate. Eu gosto de sabores mais cítricos. Limão, laranja, maracujá. Ô, Malu, e onde é que as pessoas podem comprar seus bolos? Pode entrar em contato comigo direto na minha rede social, chefe.malugalvão. Comédia de novo. Chefe.malugalvão. Trinta tipos de bolo, é? É, mais de trinta. Mas tem outros produtos também. Quais são os outros produtos? Tem brownie, palha italiana, suspiro. Eita, suspiro é coisa boa, né? É, gostoso. Suspiro. É fácil fazer suspiro? É facílimo. Mas o suspiro bom é aquele que vem com o irmãozinho, né? É, eu faço com baunilha o meu, por conta do paladar infantil, que eu vendo muito para festa infantil. Mas pode sair com sabor de baunilha também, que é o tradicional. Ô, Malu, aí vem agora o seu lado empresário. E os insumos aumentam todo dia, né? Todo dia. Tem que fazer uma ginástica para não aumentar o preço, né? Isso. E é uma das coisas que eu ensino também, é a parte de precificação. Não adianta só você fazer o bolo, você tem que saber fazer a ficha técnica justamente para os aumentos. O que é ficha técnica? Ficha técnica é você ver todos os ingredientes que eu vou fazer o bolo. Por exemplo, eu disse a você que o bolo é ovo, leite, farinha, açúcar e manteiga. Então, eu vou somar tudo que eu usei para fazer aquela receita. Vou montar a ficha técnica. Vou ver o quanto que eu gastei, os custos, certo? O custo fixo para fazer a receita. E aí, o que é que eu tenho que acrescentar? Eu tenho que acrescentar despesa fixa, que é a energia que eu gasto para fazer o bolo, o forno. Tudo barato, a energia está barata. Tudo muito caro. E aí, o que é que eu indico para os meus alunos? Uma média de 30% você embute no valor do produto para pagar essas despesas fixas. Depois vem mão de obra e lucro. Então, toda confeiteira, mesmo sendo aquela informal, trabalhando em casa, ela precisa saber colocar preço no produto. Que não sabem, João. É o maior erro hoje que existe você fazer um bolo e vender pelo quase o custo que você comprou, você não ganha dinheiro. Os seus alunos, a maioria é para se profissionalizar ou é para fazer bolo em casa para o marido e para os filhos? A maioria é para ter uma renda extra, viver como profissão. Mas eu tenho muita aluna que eram, inclusive, clientes que se tornaram alunas para poder fazer para casa, para a família. Aí perdeu a venda. Perdi a cliente. Você perdeu a venda, né? Suas clientes, em vez de comprar embalou, ela faz o bolo. É, mas muitas compraram o curso e viram que, eita, dá muito trabalho, vou não, vou continuar comprando a barulha. Ah, tá certo. Agora, o bolo tem vários tamanhos? Tem. E aí tem bolo para comemorações pequenas, de 10 fatias, tem mini bolo individual, tem bolos para 40 pessoas. Aí depende de cada momento. Mas você ainda não está vendendo seus bolos em delicatessen, não? Não, nunca vendi. Ainda não? É, isso é outro segmento. Como eu estou muito indo para o lado do empreendedorismo, de ensinar, eu teria que ter uma produção exclusiva para distribuição. Alguma das suas alunas, depois de preparar um bolo, leva para você para dizer, olha, eu aprendi direitinho. Já aconteceu. E aí o resultado foi bom? Foi, foi bom. É o que eu digo a você, quando elas seguem a receita e usam ingredientes de qualidade, fica igual. Uma boa boleira é uma coisa nata ou aprende com o Malu? Aprende. Aprende, mesmo que não saiba nada? Aprende. Qualquer pessoa pode aprender, mesmo nunca tendo feito um bolo na vida. É só seguir passo a passo. O pudim é da sua área? Eu faço também. É bom? Eu gosto de fazer pudim, é bom. Imagina o pudim de Malu, porque o bolo já é de comida ajoelhada, imagina o pudim. E o pudim é uma maravilha, né? É, você gosta de pudim lisinho ou com buraquinho? Qual é a diferença aí, diga aí? Porque tem o queijo, tem dois tipos de queijo. Tem um que é o mais fedoreto, é o mais caro. E o outro mais esburacado, também é o mais caro. Qual é a diferença do pudim esburacado e do pudim liso? É o modo de fazer. Quando você faz um pudim, o pudim nada mais é do que leite, leite condensado, ovos. Aí a maioria das pessoas colocam dentro do liquidificador e batem. Depois levam para a forma. Esse ar que faz dentro do liquidificador, essas bolas, espumas, é que faz os furinhos. Para você ter um pudim liso, você bate na mão. Qual é o melhor, é o furado ou é o liso? Eu gosto do liso, mas é opcional. Cada um tem um gosto. Eu acho o liso mais bonito de se ver, um pudim perfeito, bem lisinho. Agora, você falou em leite condensado. Tem um leite condensado aí paraguaio, que não é leite condensado, é um negócio que eu não sei o que é. Também estão falsificando agora até leite condensado. É, a indústria lançou no mercado a mistura láctea. É. É a base de soro do leite. E é mais barato. Não. É não? Não. Está o mesmo preço do leite condensado. É isso que a confeitaria não entendeu. Como que a indústria lança um produto com um custo igual a um leite condensado integral? Porque hoje existe leite condensado integral, sempre desnatado, desnatado e mistura láctea. Tem quatro opções para você comprar no mercado. Qual é o que você usa? Integral. O integral, né? É, o melhor. O leite também é integral? Integral. Por quê? Por conta do teor de gordura. E tem um negócio aí, sem lactose, serve ou não? Serve. Tem a indicação. Não tem problema nenhum. Pode fazer. Não tem problema. O que traz textura e sabor para o produto com os lactáceos é a gordura. Quanto mais gordura, infelizmente, gordura é boa. É boa. Agora, uma pergunta muito cretina. Malu Galvão faz bolo para gordo que não engorda? Não. Não. Ainda não. Não. Engorda. Todo meu bolo engorda. É. Porque esse negócio de bolo light, sem açúcar, não presta. Tem uns até gostosos. Porque tem um negócio vegano. Você faz bolo vegano. Não, também não. É um segmento diferente também. Não faço. Eu faço só... Só faço o povo feliz. Só coisa que engorda e é gostosa. É. E principalmente essa coisa. Que o seu bolo faz as pessoas felizes, né? Isso. Você tem esquema de entrega, Malu? Não. Não. Eu até hoje trabalho em casa, João. Eu tenho um ateliê, sabe? Mas é um estúdio. É mais para gravação. Porque eu também desenvolvo receita para algumas marcas. Eu sou embaixadora de algumas marcas. E aí, quando eu tenho pedido de clientes, eu faço na minha casa. É isso que eu digo para os meus alunos. Qualquer pessoa pode ganhar dinheiro trabalhando em casa. Até hoje eu faço em casa. E pode ganhar muito dinheiro? Muito. Muito. Porque não tem... Bolo vende, né? Vende. E eu ensino a você ganhar, no mínimo, 800 reais por dia. Por dia? Por dia, vendendo bolo. 800 reais por dia? Por dia. Cara, fica rico, né? Fica. Fica. Eu tenho uma aluna minha de Natal. Ela se tornou a rainha dos caseirinhos. Ela ganha 15 mil reais por mês em meses comuns. Quando é época... É rainha de quê? Dos caseirinhos. Caseirinho é bolo caseirinho. Bolo caseiro, como esse laranja. A gente intitula ele de bolo caseirinho. É um bolo simples, que não é bolo de festa, de aniversário. E ela vende só bolo caseirinho. Ela fatura 15 mil por mês, minha aluna, lá de Natal. Tem o bolo formiga, né? Formigueiro. Tem, formigueiro. Leva granulado na massa de chocolate. E aí fica parecendo as pontinhas, assim, parece formiga. Qual é o bolo que você gosta mais de comer? Bolo branco. Mas esse bolo de leite ninho, né? É, bolo branco. Isso é uma covardia, né? É bom. É bom que é um bolo básico, né? Que agrada todo mundo. Eu adoro. E tem algum bolo seu que não agrade todo mundo? Tem, não. Mas eu achei interessante, é que você não gosta muito do chocolate, não. Não. Interessante. A gente vai trabalhando muito, sentindo aquele cheiro, né? Eu trabalho há nove anos, imagina, todo dia fazendo de chocolate. Brigadeiro de chocolate. O cérebro se acostuma com o sabor. É como se eu comesse todo dia. E hoje eu não me sinto, eu não sinto a necessidade de comer chocolate. Como se eu estivesse satisfeita com aquele sabor já. Mas a gente falou aqui que você não tem entrega. E como é que a pessoa compra seu bolo? Tem que ir lá, é? Tem que ir lá. Aí todo mundo vai lá. Onde é? Diga aí. Clientes especiais eu entrego. Onde é? No Rosarinho. No Rosarinho. Eu moro no Rosarinho. Aí todos os clientes já estão acostumados. Mas qual é o endereço para a pessoa ir lá comprar? Aí me chama no direct que eu passo o endereço. Ah, tem isso. É na minha casa, o endereço da minha casa. Isso aí, aí as pessoas vão lá pegar. Vão, quando ela me chama no direct e fecha o pedido, eu já mando o endereço completo. Fica na rua Caipereira, lá no Rosarinho. Essa rua é famosa, mas diz que a sua casa é a mais bonita da rua. A mais cheirosa. A mais cheirosa. E gostosa. Mas nessa sua evolução empresarial tem que chegar a coisa de ter uma entrega, mesmo em parceria com o iFood ou coisa dessa, né? Tem alguns clientes que mandam o Uber e buscar lá em casa também. Eles vão, mandam o carro, eu desço, coloco no carro. Eu só não tenho esse serviço de entrega, porque hoje eu atendo um público seleto, vamos dizer, de clientes. Hoje o meu foco maior é em curso. Quantos bolos você faz por dia? Ah, já cheguei a fazer 20, 20, 30 em um dia. É pouco, né? É pouco, em casa. E só não fiz mais, porque não tinha espaço. Mas pensa na cabeça de ampliar isso, entrar para o lado industrial? Não. Atualmente, não. Não sei futuramente. Mas como eu estou indo muito para o lado de eventos, de capacitação, de formar pessoas, eu tenho que me dedicar a um dos lados. E como é que a pessoa faz seu curso? Online. Eu tenho o meu curso todo gravado numa plataforma. Você quer ser minha aluna, quer aprender tudo o que eu faço, aí você compra meu curso online e você tem acesso por um ano. Mas compra em que endereço? Aí, na rede social, tem o link que a pessoa clica e ela vai comprar o curso dentro de uma plataforma de cursos que existe. E aí você tem acesso por um ano. Mas eu quero saber o endereço. Ah, tá. Não, agora não está sendo vendido, não. Não? Não, não. Agora não está sendo vendido. Quem já teve, teve. Quem não teve, bal bal. Encerrou segunda-feira as vendas. É, agora acabou. É, porque a gente vende por um período. Por quê? Eu abro a turma, vendi, entraram 300 pessoas. Eu tenho que dar atenção a essas 300 pessoas agora. Por isso que a gente não vende o tempo inteiro. Porque novos alunos demandam tempo, perguntas, dúvidas. Eu tenho que estar lá focada com elas. Quando esses 300 alunos estão caminhando sozinhos, a gente abre uma venda novamente. Nós queremos agradecer a Malu por esse show que ela deu. E é por isso, pelos cuidados que ela mostrou, que ela faz os bolos mais gostosos de Pernambuco. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.